Seguinte família, eu acho que vocês conhecem bem o Mirror Meyers, que consiste nessa buildzinha aí, essa buildzinha é incrível, mano. E um dos perks principais da build é esse aqui, o Rex Hunted Ground, que deu muito certo na partida. Basicamente, quando destroem esse totem do Hunted Ground, todo mundo vai ficar exposto por um minuto. E temos aqui esses dois addons, que é o Mirror Meyers. Basicamente, esse addonzinho roxo aí faz com que eu consiga ver os caras através da parede. Eu stalkeio e eu consigo ver o cara através da parede, se eu estiver próximo deles assim, meu Deus do céu, esse addon é insano pra dar susto. Eu fico sempre no level 1 do mais, e no level 1 do mais você fica mais lerdo, porém você não tem raio de terror nenhum e nem luz vermelha que fica na frente do killer. Então, é feito pra dar susto nos caras, que você sabe onde eles estão e você chega simplesmente do nada, mano. E também tô com esse addonzinho marrom aí, que o long hit dele fica muito menor quando ele é no level 1, então esse addon faz com que eu consiga dar um long hit um pouquinho maior, velho. E aqui vamos com o Dig Salpice, tem que ser um mapa fechado, né, o mapa da Pig. Se não for um mapa fechado já era, mano, tem que ser porque aí eu consigo, através das paredes e tal, passar assim do nada, dar um susto nos caras e foi isso que eu fiz, mano. Foi uma partida que eu tirei de live, tá bom? Eu fui jogar live, mano, essa partida foi muito incrível, cara, é cada susto que eu dei nesses caras, mano. Certeza, velho, foi um filme muito bom, só sustão, só pegando as caras de surpresa, velho, e vocês conhecem mim, né, mas de espelho é insano, mano. Eu sou o SouzaSou e bora pra partida. Agora é a hora. Eita, Will, tá saídinho, hein, mano. Eita, hein. Vambora, família, já tô vendo o carinha ali já, ó. Ah, tá geral aqui. Nossa, eu vou descer pelo... Ah, porra é que eles já vazaram, velho? Que porra é essa, cara? Por que elas tão indo embora, cara? Deixaram um cara ali só? Pô, ia ser lindo geral ali, velho. Ah, tem dois... Nossa, tá geral aqui, mano. Ah, velho, ele virou, mano, acredito. Não, velho. Tá, beleza, beleza, já foi o primeiro susto, já. Tinha até lá do cat, mas tudo bem. Opa, essa mina aqui... Toma hit, velho. Uh! Vambora! Vambora, família. Ganchuzada já aqui, velho. Muito bom, mano. Deu bom, velho. A mina nem sonhava, mano. Hunted? Ah, não foi o Hunted, mano. Que azar. Não foi o Hunted, foi o Undyne. Carai, velho. Que azar da Pemba. Tá, deixa ele lá salvar agora. Ele vai salvar ela. Beleza, stackzada. Vambora. Tá. Vamos tentar chegar por aqui do nada. Será que a gente consegue o segundo gancho dela? Não, não vai dar. Toma. Salve, salve, miguinho. Vou pegar ela. Vamos ver se ela vai ter décima. Eu quero pegar dois stacks de Devourer. Nice, perfeito. Babquins. Cara, tiraram o meu Devourer, eu acho. Será que tiraram? Ah, velho. Nem Babquins tiraram o meu Devourer, cara. Caraca, mano. Eu botei Hunted Ground, cara. Eu sou muito azarado, velho. Eu sou muito azarado, mano. Que babquins é essa, cara? Toma. Porque tá Shadow Bear lá no espelho? Pra ganhar a partida. Por que você acha que eu tô de Shadow Pog, cara? Pelo amor de Deus, cara. Eu peguei um Totem mal bom ali. Era logo Hunted Ground, velho. Hunted Ground são dois Totem, velho. Eles acharam logo os outros dois que não eram. Eu sou muito azarado, cara. Que pica, velho. Cara, esquisito é, velho. Eu quero ganhar, né? Por isso que eu botei Shadow Born. Beleza, machucada. Agora eu vou embora? Só que, na verdade, eu não vou. Nossa, tem muito um cara ali. Tem muito um cara se curando aqui, velho. Opa! Opa! Tu toma! Só que ela é a mina que foi o que eu fui, enganchei duas vezes, não foi? Opa, 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 família. Tem um cara ali, tem um cara ali. Ah, ela viu? Droga! Eu travei alguma coisa ali. Tinha um barril ali, velho. Eu ia tentar vir por trás ali, tranquilinho. Ah, não. Não tinha sido a Mikael, não. Era a Nancy, pô. Foi essa mina aqui que eu enganchei duas vezes, pô. Que burro. Vou voltar, então, na Micaela. É, eu sou uma lenda, velho. Eu poupei a Micaela à toa, mano. Que burro. Daixo a Nancy que eu tinha ido. Eu lembrei agora porque eu vi essa Nancy e falei, não, foi nada que eu fui. Eu sou a lenda, velho. Caraca, mano. Cara bom de Dead Hard, mano. Toma. Beleza. Nossa, tô muito triste que tiraram meus dois totens que... Nossa, velho. Que azar da Pemba, mano. Eu sou muito azarado, cara. O que esse cara veio fazer, mano? Essa fang é muito eu. Eu achei que tu ia ficar estocando ela por um segundo. Tá louco, caralho. Am I a joke, Beacoff? Nossa, ia ser perfeito o devoro aqui, mano. Eu ia levar os cinco cipar, velho. Os quatro, quer dizer... Cinco stack, né? Ah, por isso que ele fez isso. Ele tem IDS. Ok. Tá, vou tentar pegar o pessoal de surpresa nos geradores agora. Opa, opa. Ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. Aqui eu já mato ele. Aqui não tem pra onde ele correr. Toma. Ah, o que é isso, cara? Qual é, cara? Como é que eu... O que é isso, cara? Mare of Mane, velho. Ah, já era, mano. Eu não tenho o que eu fazer, cara. Mare of Mane não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer aqui, velho. Não dá, cara. Tchau. Vamos embora. Duvido que ele venha pra esse gênio. Ele nunca mais vai pra esse gênio. Ele vai descer. Eu vou pegar ele lá embaixo. Vou pegar ele lá, vou pegar ele lá, vou pegar ele lá embaixo. Humilhado, humilhado, velho. Humilhado, humilhado, velho. Humilhado. Muito bom, mano. A lenda. Aê, caralho. Deu certo, mano. Era impossível pegar ele lá. Eu sou mais lerdo que ele, mano. Opa, 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 opa. Tirou o totem na hora. Tirou o totem na hora. Nem fudendo. Olha o timing, mano. Nem fudendo. Sabe que eu não consegui o catch, mano. Mas tiraram o hunted ground que faz os caras morrer numa só. Na hora, velho. Nem ferrando, mano. Nem ferrando. Nossa, ele foi pra aquele gênio? Eu derrubo ele aqui. Ah, que isso, cara. Ah, que isso, cara. Ai, velho. A sorte tá com... Pô, é, ao mesmo tempo que eu dei um azar do caralho. Pelo menos agora eu dei uma sortezinha, né, velho? Pô. Tava na hora, né, cara? Será que eu pego essa aninha? Se ela já sai do jogo, mano. Ela cai num hit só. Ah, ela me viu. Ai, quase, velho. Quase, mano. Esse jogo me rouba, cara. Droga, velho. Ela me viu, mano. Ela tava morta aqui, velho. Tava com quantas ganas de ativo ainda. Que pica. Tem um cara aqui? Vou pegar ele por aqui. Oh, tem um cara lá, ó. Ih, ela vai vir pro gerador. Vai vir pro gerador. Vai vir pro gerador. E ela é relaxando a abóbora? O que que ela tá fazendo? Ah, mentira. Nossa, eu achei que ela ia... Por favor, vai pro túnel. Vai pro túnel. Vai pro túnel, miguinha. Tem um cara ali em cima daquele... Tá, ela acabou vindo pro gerador mesmo. Ah, o que que essa mina tá fazendo? Ela tava morrendo de medo, velho. Hello! Toma! Caralho, velho. Tu tem que ficar literalmente talkeando o cara, velho. Tá maluco, mano. Vê cada movimento, velho. Beleza. Primeiro gancho dela agora, porque aquela hora eu fui poupar ela, achando que ela que morria. Eita, dois gancho na minha boca. Ainda bem que eu tô com o melhor parque do jogo aqui. Opa, ela desceu, ela desceu, ela desceu. Nossa, eu xing. Não sudei, baby, tu morreu, não! Ah, quase fiquei mais lento que pica. E ela se prendeu, 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 ela se prendeu. Ela se prendeu, ela se prendeu. Ah, não, tá aberto aqui, já acabaram isso aqui, droga. Oi, miguinha. Muito bom, velho. Só que eu não chego nela, ela não tem Dead Hard. Nossa, deu-se Dead Hard cedo. Porque aqui eu nunca mais chego nela, vou só tentar sumir agora. Pronto, essa é a parte chata pra eles, quando eu simplesmente desapareço. Os dois ali, os dois ali. Nossa, quase! Tá, agora eu vou descer, ó. Pronto, tem que sair da visão deles, cara. Tem que ser um fantasma, cara. Ele tá morrendo de medo, né? Nossa, desce aqui, por favor. Nossa, ele vai pra esse gerador? Nossa, família! Nossa, eu vou te pular da cama, velho! Imagina o susto que os caras estão tomando, mano. Romer, valeu por uns três meses, obrigado, Romer. Tamo junto, mano. Olha demais. E é o Romer. Entendi. Cara, bom de imitação de Romer, cara. O Romer, meu Deus do céu, cara. O Romer, meu Deus do céu, cara. Aqui tá chutado ainda. O Romer me deu no sub, cara. Ele deu o sub, chão! Do nada, do nada, do nada! Toma! Coitado, meu Deus do céu! Beitada, mano. Beitada, velho. E o cara tá aqui, o cara tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Ai, velho. Desce, desce. A Red nasce aqui. Mas tem eu também aqui também, fiata! Não dá pra te arrepentir, não. Não dá, não. Eu ia ter uma parada aqui. Humilhado, humilhado! Agora é a hora que eu sumo, agora é a hora que eu sumo. Nossa, eu dei lá! Eu vou vacilo, velho. Cara, eu dei uma parada, velho. Coitinho. E aí, velho. Muito bom, mano. A lenda. Velho, GGzão. O coração dela parou, certeza. Nossa, muito bom, mano. Nesse mapa é de vídeo dar certo. A gente conseguiu fazer dar certo, mano. Marca, eles tivão tirado o D.Var. Deu bom, deu bom. Conseguimos, velho. Caralho. Vão todos xingar no chão. Será que alguém vai me dar um relato, cara? Porque às vezes quando eu jogo demais de espelho, sempre vem um cara falando Caraca, cara, aquela hora lá, mano. Eu derrubei meu sucrilho em cima da minha calça, irmão. It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm low And there's more. So, 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 so ative. Well, let's talk about this house where I play and there's this house around the cat